Música Beleza, então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Rádio Vestela para o episódio de número 73 E bem, vamos dar uma olhada então no evento aqui da Shrika agora, porque a gente não consegue ver o evento da Emo, então, e aí? Vamos dar uma olhada então na Shrika Tá, beleza, vai estar lá no templo Então, bora lá Ih, tá falando com aquele padre lá Ou não, na verdade Isso é tudo Obrigado, o secto da Antimãe deveria estar mais quieto agora Tudo graças a você, irmã Shrika A maneira que você liderou o ataque quando descobrimos onde a falsa flosa e indulgência estava sendo feita Foi uma vista se ter Já chega disso Eu simplesmente estava realizando meu papel como missionária Você é muito modesta Não foi você, irmã, que colocou tanto esforço em acabar com os viz rumores que se espalharam pela cidade? Vendo você perseverar quando falando com o povo da cidade me deu forças Não me faça dizer novamente Mas foi por causa de você que fomos capazes de suceder, irmã Eu disse que já chega Retornem aos seus postos Bem, se não é Ain Você parece culpada O grupo da Antimãe está sob controle? Eu espero que esteja indo bem Mas estamos tomando um passo de cada vez Fomos capazes de encontrar a localização que eles estavam utilizando para criar a falsa flosa indulgente O que deveria ir para um caminho para finalmente trazer esse assunto ao fim Shrika, tem um momento Sites, qual o problema? Você parece exausta Como se você fosse ajoelhar a qualquer minuto Você está tão charmoso quanto sempre Tudo que eu estou dizendo é que você estiver cansado Então precisará descansar Você não pode se deixar Ser levado pela vontade dos outros padres E eu não sei do que está falando Você tem uma boca? Você precisa ser tão duro? Eu estaria surpresa se Sites de repente fosse educado Obrigado pela preocupação Mas eu estou bem Eu não sei como eu devo parecer para você Mas eu irei continuar fazendo o meu melhor Faça o que quiser Isso eu irei Isso é tudo que veio aqui para discutir? Você honestamente veio aqui Somente para mexer o saco Não, não foi Bem Shrika, outra carta veio para você Uma carta de quem? O enviador Aquele que enviou algo Aquele que enviou escreveu algo no verso do envelope Certamente não Está escrito Quem iria enviar você uma carta? O líder da antemãe Quem entregou isso a você? Nenhuma ideia Seu rosto estava escondido Qual era o seu gênero? Certamente poderia dizer por sua voz Bem, ele era um homem, talvez O que quer dizer com talvez? Me desculpe Eu fui pego de surpresa, ok? Tudo bem Justo Qual o conteúdo da carta? Eles devem ter escrevido algo Por que eles a enviariam? Eles devem ter escrito algo É um convite para falar com eles Parece como uma armadilha Talvez Mas eu acho que o tempo chama para nós encararmos o perigo Isso é diferente de você, Sites Normalmente você iria me parar de fazer qualquer coisa e coloque minha vida em perigo Isso não é o que eu Estou brincando, Sites Dessa vez eu concordo com você Provavelmente é uma armadilha Mas nós não podemos perder a chance de encontrar o líder do secto da antemãe Se o seu convite é genuíno Então isso pode ser O empurrão necessário que precisaremos para acabar com essa disputa O risco é alto Mas também é a potencial recompensa E é por isso que devemos ir Você planeja sozinha? Eu gostaria que você levasse alguém com você Eu entendo sua preocupação Desde que a carta não especificamente disse para eu ir sozinha Ai, gostaria que você viesse comigo Você também, Sites Parece tedioso Então acho que eu iria lixar Muito bem Se tudo estiver pronto aqui Então estarei indo Até É somente eu Ou algo está estranho Sobre Sites hoje Será que ele é o líder do secto? De qualquer maneira Eu enviarei uma carta Quando estiver pronta Por favor, espere até então Sim, senhora Suspeito Mas bem Vamos lá então, clã A gente ainda tem tempo Eu acho que eu vou ver o evento da Diantus Que falta três? Três ou dois? Três, ok É, tem um unicórnio também Então acho que eu vou ver o evento da Diantus E possivelmente do unicórnio Bem Se eu voltar para a minha casa Na realidade eu acho que vai ser mais rápido Porque eu posso sair Eu vou estar do lado da floresta do unicórnio E o da Diantus é no Na aeronave Então E aí Tá, enter bridge Ok, ó Tá aqui agora Eu gostaria que ela não fosse spawnar cada hora em um lugar Ai, obrigado por vir Eu me desculpe pelo outro dia Eu terminei nossa conversa Ah, eu terminei nossa conversa cedo Mesmo você tendo vindo todo o caminho para falar comigo Você encontrou o que precisava? Mas você encontrou a sua resposta, não é? Você encontrou o que precisava? É isso que eu chamei É por isso que chamei você aqui para discutir Eu não sei como é melhor coletar a data de emoção humana sem entregar minha identidade Mas a resposta pode ser encontrada nas histórias de Lost Gaia Na forma de uma estratégia política implementada há muito tempo Uma caixa colocada em cidade onde as pessoas irão depositar cartas de preocupação Há relatórios de uma AI implementando um sistema similar Ela foi considerada um modelo idealista de democracia que permitiu residentes diretamente responderem ao seu governo Que ótima ideia É importante que todos sejam escutados Pode ter sido importante, mas é onde o governo falhou Tais ideais permaneceram assim Então seu senso de democracia nunca foi realizado A inteligência passou muitos recursos preciosos Gastou muitos recursos preciosos negociando opiniões conflitantes O resultado, a nação se despedaçou Mas meu objetivo não é da natureza política O show sempre foi assim? Eu quero coletar amostras de pensamento e preocupações que são nascidas do coração E para isso é o que eu irei fazer Para isso irá servir Eu já estabeleci tal caixa em cada cidade, lita inclusa Eu as chamei de caixas de sugestão Por que iria com esse nome? É meio estranho Quando você achou o tempo para fazer tudo isso? Eu fui trabalhar imediatamente depois de verificar minha hipótese Humanos têm uma grande variedade de preocupações e... É, preocupações Sendo capaz de ver elas pode ajudar a elucidar os mecanismos funcionando por trás do coração humano Mas como você irá coletar as cartas? Coletar as cartas pode ser duro, é daí que eu entro Não se preocupe, eu tomei as precauções necessárias Qualquer carta inserida dentro da caixa de sugestão será instantaneamente transportada para o castelo da ilusão E imagino que algumas cartas já tenham começado a chegar Uma vez que eu colete um número confiável Me desculpe, eu estou recebendo uma transmissão Em Vales, o que foi? A sala de armazém do castelo está mostrando leves de pressão irregulares? Eu não posso ajudá-lo? Não há nada a ver com... A fazer com... O quê? Há uma onda de cartas vindo de uma localização desconhecida que está causando? É, são minhas Não, isso não Olha, tem minhas razões Nós já recebemos 562 reclamações demandando que pararmos de receber tal correspondência primitiva? Não, não, não queime-as, eu estou a caminho Entendeu? Não toque minhas cartas, informe os outros de Vales Não vale isso? Você está com problemas? Eles iriam queimá-las? Eu não permitirei Me desculpe, mas eu devo retornar para o castelo da ilusão imediatamente Eu preciso levar a aeronave lá, então por favor me permita deixá-la na sua casa primeiro Uma vez que eu conclua meus negócios no castelo Eu irei contatá-lo novamente Até então, hein? Caralho, tio Beleza, então Beleza, então Bem, vamos então para A floresta do unicórnio Lá está ele Olá Vai faltar somente, então, o evento da emo Bom, vê-lo aí Como eu escrevi minha carta, eu gostaria de discutir o que aconteceu o outro dia Você sabe o que fazer com suas memórias? Como você está escrevendo essas cartas? Por que algo tão simples surpreenderia você? Eu simplesmente apliquei tinta e escrevi, mesmo como humanos Eu assumo que todos aprendem em sua juventude Um chifre? Mas isso está além do ponto Estamos aqui para discutir as memórias Legal que eu não tinha reparado mesmo que é um unicórnio escrevendo cartas Unicórnio, desculpa, peço perdão Eu estive colocando muito pensamento No que fazer sobre aquelas falsas memórias E eu cheguei a uma decisão Eu irei as remover E sobre os homens desaparecidos Tenho certeza que é o que quero? Segure sua língua Ou você deseja Estragar a minha resolução fortalecida? Se a sua resolução está fortalecida e eu posso estragá-la Ela não está fortalecida, irmão Você sabe tão bem quanto eu De que não há um ser vivo Que poderia entrar no lugar de minha princesa Mesmo que ela seja ficciosa Uma ficção desenvolvida pelos homens Não importa quanto tempo eu busque nesse mundo Eu nunca encontrarei Algo que nunca existiu para começo de conversa Tal Tolo Fui eu Buscando Meu coração Querendo Por um parceiro Que nunca existiu Eu não posso dizer Que minha mente Irá permanecer No formato Alicórnio Onde eu irei continuar De tal maneira Para esse fim Eu devo ter Essas memórias Expurgadas Eu lutei com essa tristeza Mas isso somente significa Acalmar o tumulto Da raiva em meu coração Eu entendo, Unicórnio Unicórnio Eu decidi apagar minhas memórias Dela, sim Mas há claramente Algumas coisas Que eu preciso resolver Ela pode não ter sido real Mas ela ainda é Ela ainda é minha Princesa Parece que meu corpo É incapaz de Esconder A feição Remanescente O que significa Que Mesmo que eu apague Minhas memórias Haverá uma chance De que os traços Ainda permanecerão Então sim Antes que procedermos Eu acho que é melhor Eu colocar os meus negócios Em ordem Eu gostaria de visitar Cada localização Para a qual Eu visitei Com minha princesa E conseguir um pouco De Resolução Eles podem não ser reais Mas eles devem ser tratados Como memórias De qualquer maneira Ai, eu assumo Você irá me acompanhar Como meu fiel companheiro Ou ao invés disso Fazendo a si mesmo Fazendo isso Por eu mesmo Iria ser solitário Seu dever É algo que você deveria Fazer sozinho Seu dever Eu pensei que você Iria dizer isso Ha! Que inteligente de mim Colocar os serviços De tal Soldado Esplêntido Magnífico Com Esse assunto Fora do caminho Iremos departir Assim que eu tiver Realiz É Estiver decidido Onde eu quero visitar Primeiro Escolher somente Um dele Quando Há memória O suficiente Para encher Mil noites Não será algo fácil Eu irei pensar Sobre isso E deixar saber Com outra carta Isso será tudo Por hoje Tenha certeza De vir O momento Que receber a carta Entendeu? He! Não! Feed maker Level 2 Pera! Será que a gente vai conseguir As bombas Essas coisas Com o evento Do unicorno? Isso é interessante Cara Vamos aproveitar Vamos fazer o evento Da história Só falta emo No momento E eu não posso Fazer o evento dela Então Northern Village Square Ah, então Você encontrou A minha carta É depois de 70 dias Por que todos Estão aqui? Algum tipo De festa Surpresa? Você esqueceu? Estamos aqui Para ver Aquele chip De memória Que Gai Deixou Para trás Uma fada Pediu Para eu E emo Virmos Não muito Tempo Atrás Igual Para mim Minhas Pobres Asas Estão Tão Cansadas A área Trata Nós Fadas Com Tal Crueldade Sim Sim Você irá Conseguir A sua Pico Apple Quando acabarmos É melhor Você prometeu Se lembra Bravo Te vejo mais tarde Eu ainda tenho trabalho Para fazer Na fazenda O que há dentro Do chip? Boa pergunta Eu tenho uma ideia geral De como essa coisa funciona Mas não sou Um expert Dianto saberia mais Você se importa Em compartilhar Seu conhecimento Me desculpe Até mesmo agora Estamos restringidos Por severos Controles De informação O castelo da ilusão Está num estado De bagunça Seguido ao ataque De Geist Eu mal tive permissão Para me juntar A vocês Você quer dizer Nos monitorar Somente diga Como realmente é Isso não é a verdade A informação dentro Do chip de memória De Geist É de grande valor Para nós também Entretanto Decidimos que haverá Mais valor Em garantir Sua segurança Ou qualquer caminho Que escolham Outra parte É do seu Diretriz Primária misteriosa Não que tenhamos Alguma ideia Do que a analidade Diz Entretanto Eu acredito Que você ainda Não possa divulgar Qualquer detalhe Eu temo que não Isso importa Podemos usar A ajuda deles Quando com problemas Nós teremos Que nos encontrar Por nós mesmos De qualquer maneira Uma vez que aprendermos Como usar Esse chip de memória Então Como usamos ele Eu lembro De ver um terminal Nessa coisa Que parece um cristal Para que Provavelmente Iremos inserir isso Aqui está Olha Se eu fizer isso Vai abrir Vai Open sesame Ok Vamos ver O que é dentro Será que vai ser Uma dungeon No fim das contas Porque eu lembro Que a gente achou Crystal interior A gente achou A área bem No começo Está bem escuro Assim como antes Foi onde encontramos Você né Ah esse é o cristal Que você chegou A área Então isso significaria Que é Eu encontrei A energia Eu nunca vi algo assim Antes Nem mesmo parece real É como uma nave Isso não é óbvio Isso não é óbvio E se a área Chegou nessa coisa Significaria Que ela é uma máquina Do tempo Uma máquina Do tempo Uma máquina Que pode cruzar O tempo Ela mesma Então ela realmente existe Que magnífico Isso foi feito No seu tempo A área Eu Ele não pode ter sido Mesmo que eu nunca tenha visto Uma verdadeira máquina Do tempo Isso sem dizer Que nós nunca teorizamos Mas isso não foi algo Que fomos capazes De descobrir E é por isso Que eu sempre assumi Minha chegada Como resultado De um desastre temporal Ou algo Nesses termos Ah e eu encontrei Um buraco aqui Como aquele de antes Ótimo encontro Vamos ver o que acontece Usarmos o chip De memória Novamente Ativado o programa De mudança de território Coordenadas confirmadas Localização não encontrada Na data base Clima desconhecido Incapaz de confirmar Sobrevivência Favor leia A política de apoio A vida e conhecimento Reconhecido Você tem certeza Que você não quer Nem mesmo Dar uma lida? E nós não temos Tempo pra isso? Reconhecimento confirmado Favor use o console Uma vez Que as preparações Estejam completas Espere Isso tudo foi Parte Que era aquela parte Sobre sobrevivência? Adiantos Isso é realmente ok? Você pode nos dizer isso Não é? Mesmo que eu não tenha Conhecimento do que Nos espera do outro lado Eu possa providenciar Vocês Nada Até mesmo eu Não tenho noção Ficaremos bem Há sempre um grau De risco Quando o assunto É a ciência Ok Aperte o interruptor Sempre que estiver pronto Por que eu? Não deveria ser você Quem o aperta? Eu? Mas eu sou o cérebro Da operação Você é o nosso Líder Intemível Todos Somente Sigam Sua liderança Nenhum deles Parece ter objeções Ah Bem Vamos lá Então Partida confirmada Mudança de território Iniciado Extrema turbulência Esperada Passageiros Deveriam tomar cuidado É um teleporter Holy Paraíso abandonado Então a gente foi Para o presente Para o presente Para o futuro Será que a gente Viu mais ainda Para o passado Eita Cusão Homem branco Curioso e curioso Eu irei ter que Arrumá-lo Propriamente Não tenho certeza Nosso manual Será de algum uso Para o seu povo Mas eu trouxe Esse super velho Somente em caso Falar com você Irá ajudar Se estiver inconsciente Ah caramba Como você reputa Um humano Que está inconsciente Você espera Ei Aquele Seth De Antos Está chamando Por você Seth Ela diz Que tem uma pergunta Sobre a Baleia Do céu De novo Ah Eles não podem Relaxar por um segundo Eu odeio Como eles são Ousados Nem mesmo Sou bom Em lidar Com a baleia Dos céus De qualquer maneira Sua boca É Bem assustadora Olha eu só estou Passando mensagem Tudo bem Seu amigo Está chamando Por você Eu voltarei Ok Não vá A lugar algum Chamando por mim Sério Eles parecem De lugar algum E começam a mandar Em nós Como se eles fossem Donos do lugar Aquele Geist Também Aquele Geist Também Então o Geist Veio pra cá Really Oh Ah Loli Rapunzel É um prazer Encontrá-lo Ou deveria Dizer Bem-vindo De volta Me desculpe Por tomar Tanto Para chegar Até aqui Você chegou Mais cedo Que eu esperava Mas Tudo bem É hora de acordar Ah Eu gostaria Que voltasse Aonde você Pertence E ela Sumiu Hum Ah Ok Vamos lá Oh Temos um Teleporter Aqui Será que dá Pra ficar Viajando Entre os dois Lugares Abandoned Edwin Hum O que é isso? Você acordou? É bom Vê-lo De pé Eu nunca pensei Que eu viria Um ser humano Aqui A vida aqui Pode ser lenta Mas Ela se estica Por muito tempo Onde eu estou? Quem é você? Eu sou eu O eu Que eu Concialmente Me refiro Como eu E esse é o Abandonedden O paraíso Falido Ao invés disso O paraíso deserto Nesse caso Você deveria Estar relaxando Seus amigos Estão trabalhando duro Para abrir a partição Por que não procura Por eles? Então tem um Para cima E um para baixo Tem até uma loja Aqui dentro Aqui eu teria Consertar Caramba Tem um TP Espera aqui Ele é uma ativa Eden Rise Summer And Fall Mococua Repair kit Bomba O O O O Eu preciso de dinheiro Eu preciso De dinheiro Battery charger Ok Bem Vamos ver o aqui De cima Primeiro Uh Estina Yeah Você poderia Cortar a tensão Com uma faca Alguma razão Para vocês dois Não me prestarem Uma mão Eu estou ocupado Contando as marcas Na parede Você está Fazendo a parede Eu estava chegando Teto Do que vocês dois Estão falando Alguma vez O mercenário Tem que tomar Com calma E esperar Para sua oportunidade Para atacar Você parece Bem rápido Você aprende Bem rápido Que precisa Conquistar Um estado zen Se quiser Passar o tempo Rapidamente Ou para colocar Para uma maneira Mais apropriada Você está matando Tempo Não é mesmo Anda Já chega de jogos Vocês sabem Muito bem Quanto eu Que não há nem mesmo Uma poeira Na parede Você está certo Essas paredes São horríveis Concordo Eu poderia Chutar um pouco Mais de bagunça Quando estivéssemos Eu deveria ter chutado Um pouco mais de bagunça Quando estávamos decidindo Os times Isso é sua culpa Um cérebro mercenário Como o meu É melhor usado Para a luta Não uma irritante Coisas Delicadas assim Nós somente Estamos se atrasando Honestamente Que coisa triste A se dizer Pensa sobre isso Só por um momento Não? Obrigado O que é isso? Você acordou? Graças aos deuses Eu temei que meu coração Pudesse parar De toda essa conversa Empolgante Está tudo ok? Me desculpe Interromper? Não importa agora Poderia me emprestar Uma mão Algo que eu quero Que você leve Adiante É bem delicado Definitivamente Não é algo Que eu posso confiar Algum desses dois Para lidar Você recebeu Uma parte estranha Obrigado Em avanço Estina O que é isso? Pode valer a pena Contar Se você acha Que não será muito duro Bizarro Sinto como se os olhos De alguém estivessem Enterrados No fundo da minha cabeça Você acha? Man Então o outro seria ali A gente Pior que eu não consigo salvar Né, mano? Não tem passagem de tempo Também, né? Hum Bem Não, não é ali É aqui Temos a Emo E o Eizel Bem Eu vou estar parando O vídeo por aqui Galera Se você gostou Do vídeo Deixei aquele gostei Aquele favorito Para ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou Do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Para poder estar aí Melhorando para os próximos E se inscreva no canal Para dar aquela força Para mim E estar recebendo As atualizações Soitando no YouTube Lembrando que Na descrição do vídeo Temos o Twitter E o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então Galera Valeu Falou Fui 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 Fui